É hora de dica feminíssima por aqui e eu vim falar de Cirilando, um bistrô que é uma graça e que além de ser super acolhedor, aconchegante, principalmente também agora nesse período mais friozinho, porque a gente fica lá com um foguinho, um espaço acolhedor, ele tem um cardápio com comidinhas de comer rezando. A Cirilando é perfeita para a sua janta, para o seu almoço de domingo, para o sábado que fica aberto o dia inteiro e também para o seu evento. A Cirilando também faz eventos para até 30 pessoas, imagine você ter a Cirilando fechadinha só para você, não pode ser melhor, não é? A Cirilando tem pratos muito gostosos e um atendimento extremamente carinhoso. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi Esquina com a Freire Alemão e eu bato meu ponto lá toda semana. E você, já foi lá?